E aí E aí E aí E aí Velcro Produções Não cai né irmão Se não cai? É É se cair ela tem essa coisa Ela de qualquer jeito ela não cai viu Ela tá amarrada em cima Ela tá É Mas quando você bateu Quer mais? Bananeiro na sua testa Opa, 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 opa Nosso bombeiro Para qualquer emergência Bu Fica atento nesses caixotes que a vela tá mais alta Que eles já queimaram embaixo Aparece só metade do seu rosto assim Primeiro plano, tá ligado? E aí a gente vai tipo marcar o chão A câmera não muda de lugar Até aí a gente consegue cortar a tela assim ó E aí a gente faz uma outra imagem sua Tipo na mesa lá atrás, tá ligado? E aí Esse aqui é o cachote É a imagem É a imagem E nós Nós rimos lá no aqui O lugar Onde eles tivessem contato com as coisas espirituais e internas e tudo Onde eles tivessem contato com as coisas espirituais e internas e tudo É O universalismo Eu ia te falar do isso É isso aí Isso aqui é a nossa caverna É a caverna É a caverna Tem lá grandes conceitos A gente vai descobrindo quando ele vai ficando pronto Na verdade a gente vai ver o que ele é quando a gente vai pronto E eu acho que ele tá ficando bem legal E eu acho que ele tá ficando bem legal Vai Bora Bora Vem Tem lá Qual é Tão Tão É Vai 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 Vai